Fala galera, beleza? Tá foda do LigaTemBR e bom, hoje eu vou jogar T-Mades, o primeiro jogo de terror que eu trago na verdade. E bom, eu percebi que os vídeos anterior estavam tipo, muito, mas tipo, muito baixo e agora eu consegui acho que arrumar isso daí. Tipo, pra mim tá um volume razoável, tá perfeito o volume. Então bom, chega de enrolação, vamo lá. Diretão, vamo. Tô me arriscando por vocês, porque sim, velho. Ó, eu não tenho muita garantia que eu vou sentir medo nesse mapa, mas porém, vou falar uma coisa, já vou dar um aviso agora. Provavelmente eu vou falar um palavrão, já vou colocar na... É, esse dia. É, eu postei esse vídeo 5 de maio. Tá bom, vamo lá. A câmera e a lanterna. Tá, eu já sei um pouquinho do básico do jogo, só que o problema vai ser eu morrer, né? Então tá. O jeito que eu correr muito do lado. Ah, é, na vida a gente tem que se arriscar, vai. Vou ir com a lanterna mesmo, que acabe a bateria. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, pula aqui. Speed run, galera, speed run. Agora esse vídeo é de speed run. Mano, que lugar de escara. Ó lá, ó, tem uns players aqui. Olha, menino, ficou com uma febre. Ah. Ah, tá. Ah, tá. Se duvidar, esse bicho tá minha cara, velho. Ô. Ó, eu provavelmente vou falar uma palavra, esse bicho correr atrás de mim. Então eu já vou avisando que esse vídeo pode ser pra maiores de 10, 12 anos. Dependendo da idade que seus pais deixarem, né? Falar a palavra. Opa. Peguei. Pelo menos agora a gente não morre no frio. Pera. Eu não tenho uma volta. Não, aqui é uma... Ah, a lanterna bugou. Vai. Pronto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, o cara foi assassinado na minha frente. Meu Deus, o cara foi assassinado. Preserve, tupê, respeite pro gato. Nossa, velho, coitado do gato, velho. Que ligado. Pera, eu tô agachado? Não. Que estranho, isso aqui cabeceiro e pino a pessoa. Só os caras atualizaram o jogo, né? Ah, velho, do nada aparece o carro, bicho. Opa. Não dá pra pegar. Foi correndo. Não, volta, volta. Não pode andar no escuro. Pronto, pra cá. Tô gravando o vídeo. Tô gravando o vídeo. O problema é que não tem nem edição. Tá... Ah, morri, filha da mãe. Nossa, velho, me distraíram. Do nada do bicho, na minha cara é boink. Bom, deixa eu colocar, pegar a lanterna aqui. Agora vai ser modo raio de corde. Vai ser lanterna... Gato. Coitado, velho. Calma aí, deixa eu fazer o esquema aqui. Pronto. Tá bom, velho. Agora... Agora vai ser de vez, mano. Agora o meu objetivo vai ser tentar... Vamos dizer assim. O objetivo vai ser tentar jogar até 10 minutos, velho. Vou jogar até 10 minutos, daí eu paro. Só que eu vou gravar, tipo... Jogando, tipo... Sei lá, mano. Tentando enfrentar esse bicho. Eu lembro que tinha uma pedra. Eu vi uma menina com uma pedra. Ou menino. Sei lá, uma pessoa com uma pedra. Opa. Opa, opa, opa. Ó, tô escutando, tô escutando. Ah, querendo saber, vai. Moda evasiva. Mano, onde é que eu tô, velho? Ah. Ó, tem um cara aqui. Esse cara eu já vi ele, mano. Não, não. Mano. A câmera buga, velho. Ó, ele caiu na parede. Desculpa, tá um pouquinho quieto, porque eu tenho que prestar bastante atenção no jogo pra mim, não... Tomar um de upscary na cara. Pera, pera, eu tenho um plano, galera. Ele só vem quando tá escuro. Minha estratégia foi boa, eu que fui ruim. Meu Deus, eu tô aqui uma pedra nele. Ele me ligou o modo... Realmente, cara. Você realmente tá com uma pedra em mim e voou em mim, velho. Ah, não, velho. Eu morri de novo. Ah, pelo menos eu fiz minha estratégia. Tava pensando em fazer isso mesmo. Vamos lá. Vira pra cá. Vira pra cá. Agora, ao invés de cair reto, eu vou tentar passar um pouquinho mais. Eita. Lado. Vou voltar, então. Vai, pera. Será que tem coisa pra cá? Ih, tem mesmo, tem mesmo. Vou já dar um pulão aqui dando mortal. Pera. Cai, pera. Pronto, cai. Opa, tá lagado. Tá lagado a câmera. Ó. Quando tem luz assim, é uma pessoa... Ô! Ô! Bugou a lanterna. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Antes que... Volte. Ah. Ai, mais uma vez, Gabriel Vinícius. Morre por causa de um bicho preto. Ah, velho. Eu já morri pros dois tipos que tem nesse jogo. Será que tem um terceiro? Vai, tem bastante pessoa aqui. Vai, pera aí. Pera. Ah. Vai, vamos todo mundo em grupo. Vai. Vou seguir essa menina aqui. É o menino, o gato e o Bacon Hair. Bacon Hair, eu acho que eu tô mais confiante. Vira pra cá. Não, vamos virar. Vamos pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá. Aí, todo mundo vai seguir a trilha. Vira pra cima. Tão seguindo. Ih, parece que lagou. Ah, não. A mina que se lagou. Olha, o gato caiu junto comigo. Ah. Do nada, minha mãe falou no meu ouvido. Eu telei meu susto. Bom, vamos lá, então. Dar de frente com os caras aqui mesmo. Não querendo nem saber. Agora eu tô confiante. Eu tô full confiante. Eu vou ir correndo. Então, se eu tomar um dia com os caras, eu já morro. Morro. Aqui na frente. Aqui na frente. Vou tentar dar de cara aqui. Eu não quero nem saber, velho. Será que dá pra mim escapar do bicho ali, velho? A última coisa que eu vou fazer nesse vídeo vai ser isso, velho. Vou tentar chamar a atenção dele. Eu quase consegui correr naquela hora, velho. Ah, todo mundo tá junto. Parece que alguém é de Xbox, velho. Ó, o coração tá batendo. Quando o coração tá batendo... Meu Deus, esse bicho é muito rápido. Como que vai matar? Eu vou ter que jogar uma pedra no chão pra ele tropeçar e cair no chão? É isso? Mano. Meu Deus, velho. Esse bicho é muito rápido. Ah, sobra só mais um minuto de gameplay. Então tá, vai. Pra dar os quatro HP. Pra cá. Pra cá. Se possível, vou virar pra cá. Olha lá, ó. Nossa, o labirinto nem começou. Eu já tô caindo que nem trouxa. Pera. Uou. Pá. Vai, meu objetivo vai ser morrer na hora que der o... Dez minutos certinho. Ah, aqui tá bugada, minha mãe. Ah. Capaceto de mineiro. 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 Tá bom, vai. Rápido. Pera, pera, pera. Três. Dois. Um. Vai. Dez minutos certinho. Consegui matar o bicho. Aê. Bom, eu acho que a gente vai finalizar o vídeo por aqui. Eu só vou fazer uma última coisa junto com os amigos. Pera aí. Com os amigos, pera aí. Com os amigos, não. Nossa, é esse, velho? Bom, já que vai acabar de qualquer jeito mesmo, eu vou fazer uma última coisa. Pera. Mano, pera aí, pera, pera. Cara. Vai no escuro. Vai no escuro, rapidão. Vou tentar me afastar dele, vai. Vou tentar me afastar dele. Eu quero ver. Aí, usando de ótica que essa roupa dá, velho. Mano, olha isso, velho. Que cara creepy, velho. Meu Deus. Bolsa, eu vou subir essa pedra e já vou fazer a finalização. Calma. É, já que eu não posso gravar em terceira pessoa, eu só vou ficar dançando aqui. Tá bom, então. Bom, acho que eu já vou deixar assim. Então é só isso. Falou.